Ela fez uma entrada de rondada Imortal Layout na ponta da trave, uma reversão para frente sem as mãos, Flix Black Layout. São três acrobacias ligadas diretamente e essa combinação faz o valor de dificuldade da série subir, estrela sem as mãos, salto cortada com o mortal para trás, salto com o pé na cabeça, todos esses são valores de dificuldade, tudo isso vai somando e aumentando a nota de dificuldade da série, mortal lateral, movimento próximo ao aparelho, que a gente já vem repetindo aqui várias vezes, é obrigatório a ginasta realizar. Parece aí ser uma das provas mais fortes dessa ginasta, o salto cortada com o pé na cabeça, a sequência de saltos de dança também, que você já está ouvindo aí desde o início que é obrigatório, o giro que é obrigatório. Olha ali um pequeno desequilíbrio do nada, é uma das poucas ginastas que escolhe trabalhar usando sapatilhas nesse aparelho, né? Você observa aí diferente das outras. E a saída em rondada duplo mortal na posição...